Prosa do dia. Hoje trinta de maio de dois mil e vinte e dois, o mês já tá acabando, o ano já tá passando pela metade, é, tá começando, né? Quase o o último mês do do primeiro semestre, é isso mesmo, depois de amanhã começa. Ô Valdir Rodrigues, bom dia, mais uma vez aqui no seu Paracatu Rural e por falar no dia primeiro de junho, né? Quarta-feira agora, é dia nacional do leite, né? Dia do leite e também é aniversário do Paracatu Rural, sabia disso? Bom dia. Bom dia, Francis. É, é com muita satisfação, né? Mais uma vez aqui nesse programa tão importante, cumprimentar toda a equipe da Boa Vista, cumprimentar todos os ouvintes e esse programa, né? É muito importante estar aqui. Ainda com essa notícia boa de aniversário, né, Francis? Que é um programa que tem uma audiência muito boa, mas não só audiência, mas também muita informação. O produtor rural tem ganhado muito com o seu programa e cada dia ganhando mais, que é muita informação, isso é muito importante. Então a gente que quer parabenizar, né, por esse programa tão importante, não só pro produtor rural, porque quando nós falamos de comida hoje, nós estamos falando de coisas essenciais, né? E o produtor, o, 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 esse programa seu não deixa de ser um programa que tá ajudando as pessoas preparar a comida também. Trazendo muita técnica, muita inovação, então é muito importante e a gente quer, em nome da nossa cooperativa, do cooperativismo, parabenizar por esse programa tão importante. Obrigado, Waldir, obrigado. Você vai, você vai participar depois de manhã com a gente aqui também, a gente vai fazer um programa especial nessa quarta-feira pra agradecer os parceiros, né, e deixar aí o microfone aberto pros nossos parceiros e pros nossos ouvintes também, nessa quarta-feira um programa especial de aniversário sete anos. Mas estou então conversando com o Waldir Rodrigues, que é presidente da Copervap, e no último sábado aconteceu uma assembleia, aonde todos os associados, todos os cooperados puderam participar e conhecer um pouco mais do que que tá acontecendo internamente na cooperativa, que é dos cooperados, né, é uma empresa aonde todo mundo é dono. Tem uma diretoria que toma conta, mas todos os associados, todos os cooperados, mais de dois mil, são donos da Copervap e de todas as, os segmentos que a Copervap administra, como o supermercado, posto de gasolina, veterinária, enfim, todos os segmentos, a fábrica de ração, o laticínio, né, é uma grande, é um complexo empresarial em que tem mais de dois mil donos. A gente pode falar dessa forma, né, Waldir? Sim, Francis, é muito importante, né, esse momento da apresentação dos resultados da cooperativa, eu vejo que é o momento mais importante da, da, do dia a dia da cooperativa. E nesse momento é um momento de demonstração que a cooperativa é viável, que está sendo viável, que ela está com saúde financeira para continuar operando, isso deixa essa diretoria muito feliz, né, é, e a gente aproveita o momento também para agradecer primeiramente os nossos clientes, se a gente não tiver cliente, não tiver pessoa comprando, pessoa fazendo negócio com a gente, a gente não teria o sucesso que, que a gente teve no ano de dois mil e vinte e um, mesmo um período difícil, um período de desafio, de grande desafio que passava a nossa sociedade. Então foi um momento bacana, um momento que a gente trouxe resultado para a Assembleia, houve um crescimento grande da, da cooperativa e o que é mais importante foi, assim, a aceitação dos cooperados, a apreciação das contas aqui de todos aqueles que estiveram ali presente, né, e muitos cooperados, isso foi importante do momento que os cooperados, que tem compromisso com a cooperativa, que é conhecer os andamentos, acho que é o momento mais importante cooperativo, foi esse, e graças a Deus foi um momento muito satisfatório, nós fizemos um trabalho e apesar do ano desafiador, que foi o ano de dois mil e vinte e um, mas foi um ano de apresentação de resultados na frente de várias empresas, então é demonstração que tanto é um trabalho em conjunto, a gente tem feito uma, uma administração na cooperativa, uma administração participativa, né, essa administração participativa é muito importante, porque você fortalece, tenta fortalecer cada dia mais a cooperativa, tenta também fortalecer o cooperado, é um dos momentos importantes, sim. No ano passado a gente fez várias ações para estar fortalecendo o cooperado de leite, porque o cooperado de leite viveu um momento de bastante dificuldade, de bastante desafios, porque de repente teve um pique, teve um aumento nos custos, né, no custo operacional do, do produtor de leite enorme, com a elevação dos, 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 dos fertilizantes, dos defensivos, com isso os grãos também eles elevaram até acima, e com isso ficou, elevou e a gente colocou ali naquele momento, sabendo que ia subsidiar mais de oito milhões de, de outubro a janeiro, porque a gente sabia da dificuldade, então a gente fez isso, isso que é o bacana do cooperativismo, isso também foi apresentado, além do, do, dos, do ano satisfatório, a gente apresentou também a importância do cooperativismo, cooperativismo, o cooperativismo quer que toda a cadeia esteja sólida, forte, para continuar operando, e isso é uma demonstração, você falou de mais de dois mil cooperados, a gente, o número de cooperados nosso cresce de forma constante, hoje nós já estamos chegando a quase três mil cooperados, e o crescimento é constante, estamos passando por um momento também de, de crescimento do faturamento, o faturamento tem crescido, a gente acredita que em dois mil e vinte e quatro, é, a cooperativa no risco que está indo, se for conduzido, continuar conduzindo dessa forma, vamos passar de um bi em dois mil e vinte e quatro, o seu faturamento, e o importante que não só o faturamento, mas o tem, tem gerado, a geração de caixa está muito, muito significativa, além disso também fizemos uma série de investimentos na cooperativa, muitos investimentos que eram necessários, e vamos continuar fazendo esses grandes investimentos. Muito bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo agora, está chegando aqui alguns questionamentos, e daí depois do intervalo, a gente volta trazendo mais informações, não saia daí, já já. O programa Paracatu Rural hoje, é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio, para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, é, produtos da roça, pode colocar o seu, a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro, Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, se você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí, que você não vai estar perdendo não, viu pessoal? Hoje é 30 de maio de 2022, estamos conversando com o Waldir Rodrigues, presidente da Copervap, falando sobre os resultados apresentados pela Copervap, pela diretoria, aos associados, aos cooperados, da Copervap, no último sábado, em que aconteceu, então, a Assembleia Extraordinária, eh, Waldir, resultados, sobras, aconteceu uma, algo diferente esse ano, em relação ao ano anterior, né, na, eh, de dois mil e vinte e um, em relação a dois mil e vinte, que foi apresentado no caso dois mil e vinte e um, nesse último sábado? Eh, aconteceu algumas, algumas variáveis, né, diferentes, não deixa de acontecer, e cada ano é um ano, isso que é o importante do cooperativismo, nós devemos trabalhar com o cooperativismo, levando a, a cooperativa pra ser estadista, pra ter um estado grande, digamos, né? Sim. Nesse momento que cê pode e tem condição de atender um número maior de pessoas. A gente, sabendo das dificuldades que o produtor teria desse ano, alguns, alguns momentos a gente fez questão de não ter margem, né, de, naquele momento, porque a gente tinha que socorrer o produtor, até buscando os resultados anterior, dos meses anterior, pra socorrer o produtor. Isso que é o lado bacana do, do cooperativismo. Sim. O cooperativismo torna a situação bem mais leve, mais suave, né? Então, no mês de outubro, novembro, dezembro e janeiro, o mercado do leite ficou horrível, França. A gente sabia do tamanho, dos custos dos produtores, que eles tinham elevado demais, mas o mercado não, o mercado tinha dado uma freiada, porque, na verdade, a gente vive uma prática da oferta e da procura. Se tem muita oferta, a procura retrai e vai tirar aproveito dessa situação. Acabava que tinha uma oferta satisfatória de leite, e o varejo. E hoje há uma questão muito preocupante também, que os grandes laticínios, quando nós falamos de grande, falando de Nestlé, desse livro aí, eles acabam fazendo uma espécie de uma organização, não vamos chamar de cartel, uma espécie de um sindicato, pra poder jogar, às vezes, os preços do leite pra baixo, às vezes não por tanta maldade, mas preocupação de fechar, pra fechar as contas no final do ano. Entendi. Que eles têm que fechar, chegou o final do ano, tá com dificuldade, e quando chega no mês de outubro, novembro, dezembro, esses laticínios estão com essa preocupação, né, de fechar com resultado, ou fechar, pelo menos, sem prejuízo. E nesse momento, a gente teve que criar meios, criar mecanismos, pra estar atendendo os nossos cooperados, porque a gente sabia que o momento era desafiador. Além desse momento, de uma certa forma, é um repasso que a gente fez, e a gente estava muito preocupado com os produtores, e depois a gente distribuiu, em dezembro, quase quatro milhões para os nossos cooperados, porque é uma questão que virou cultura, e faz parte também do cooperativismo. Sim. É claro que a diretoria tem que ter muita responsabilidade, que tem que deixar resultado também no caixa. senão a nossa cooperativa vai perder capacidade de investimento, e vai também perder a capacidade de atrair as instituições financeiras, que a instituição financeira, na verdade, só empresta pra quem tem condição de pagar. Sim. Se eles têm dúvida do pagamento, esses juros vão elevar, e aí todo mundo vai pagar a conta. Valdir, você falou em duas questões anteriormente, que uma foi que a cooperativa está crescendo, que está chegando perto dos 3 mil cooperados, e também a questão de investimentos, que você acabou de falar aí agora. Pra esse ano 2022 e 2023, 2022 e 2023, você falou que até 2024, chega próximo então dos 3 mil associados, né? É importante dizer que uma cooperativa, diferentemente de um laticínio, que não é cooperativa, a cooperativa trata, como você já está falando aí agora, o produtor rural de uma forma diferente. Ou seja, aquele pequeno produtor, que tem uma produção pequena, que está a uma distância muito grande, aqui da onde vai estar recebendo esse leite, a cooperativa tem condição de equilibrar os custos pra poder ir até esse produtor e buscar esse leite que ele produz todos os dias, né? E com relação ao investimento, eu gostaria também que você falasse desses dois assuntos agora. Sim, no produtor, a cooperativa tem feito um investimento muito grande no produtor. Muito significativo, mesmo porque hoje tem as linhas mestras, essa nós sofremos concorrência nelas, e com volume de produtor de volume maior. Quando há esses leites de distante e difícil acesso, nós não temos concorrência. Mas a cooperativa tem o objetivo de... E o cooperativismo nasceu pra isso, logo após a Revolução Industrial, pra colocar o cooperado no mercado, no negócio. E a grande preocupação nossa hoje é colocar o cooperado no negócio, é deixar o cooperado estar fazendo o seu negócio, e o bacana diz que muitos cooperados vão crescendo. Então, o cooperativismo de Paracatu ainda é um cooperativismo mais importante de Minas Gerais, porque a gente abraça todos os cooperados, independente do volume de leite. Principalmente com o custo de captação que ficou hoje, com a elevação dos combustíveis, do diesel, né? Se fosse levar em consideração, se buscar pegar um leite de 50 litros, ficava quase inviável. Mas a cooperativa consegue fazer esse balanço, fazer essa conta e colocar tudo, e trazer as pessoas, e continuar trazendo mais gente, e com a satisfação de muitos crescer nesse processo. A questão dos investimentos, foram feitos vários investimentos na cooperativa. Se as pessoas perceberem, nesses últimos oito anos que eu tenho conhecimento, que entrei para a cooperativa, a gente fez vários investimentos. Você começa lá no estacionamento do supermercado, e você vem subindo. A gente no açougue, você vai para os armazéns de grãos, para a nova veterinária, para os terrenos que a gente adquiriu. Vários investimentos também, os armazéns de grãos, nós colocamos secadores que nós estávamos travados para receber quando tinha umidade alta na soja, porque não tinha secador muito pequeno, ultrapassados. Fizemos grandes investimentos também em silos. Então nós fizemos da cooperativa quase que um canteiro de obra durante esses últimos anos. E com esses investimentos que a gente fez, a gente viabilizou a cooperativa para continuar crescendo, ter mais cooperados aqui dentro, que é muito importante. Agora mesmo nós estamos em fase de conclusão da nova fábrica de ração. Estamos também fazendo, lá no Entre Ribeiro, fazendo mais investimentos em silos, em obra. Então, na verdade, nós estamos com várias frentes de trabalhos, mas frentes de trabalho, Francis, necessárias. E feitas com muito critério. Então, aí a gente aproveita para agradecer esse conselho. Todas as pessoas, de uma certa forma ou de outra, estão fazendo essa administração junto com essa diretoria. muito bem. Paulinho, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Paracato Rural. Como disse na semana passada, sempre que tiver boas informações, informações importantes para o nosso produtor rural no geral e também, principalmente, para os cooperados da Coopervap, possa vir então ao seu Jornal do Agronegócio. O microfone vai estar sempre ligado para receber você, a equipe da Coopervap. Geraldo Júnior está aqui nos bastidores acompanhando a gente também. Obrigado, Geraldo. E é isso. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Francis, quero te agradecer muito e pedir que Jesus continue te abençoando, abençoando o seu programa, para que continue levando muita informação para o produtor rural. O agronegócio precisa de programas como esse. Então, eu que tenho muito a agradecer esse programa, essa grande emissora também. Obrigado, Waldir. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem facinho. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem, para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Chegou a hora dos abraços para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Um abraço aí para Paulo Galdino da Silva, em Vila de Cruzes, Panelas, Pernambuco, Leandro Fernandes Barros, de Monte Alegre do Piauí, Isaac Nunes Rodrigues, Adilson José, Celso Lourenço, Valdir Amaral Cortes, de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, Victor, de Porto de Galinhas, em Pernambuco, Glauber Nobre, Samuel, Nova Aliança, Bárbara Fonseca, Maria Vitória, Wender Machado, Walter Albernaz, os amigos da Rede Paulinelli, Beatriz Cunha, Luiz Henrique, José Carlos, Lia Santos, Ana Maria, também o Carlos Eduardo, Pedro Henrique, Girley Alves Esteves, e para os nossos ouvintes da equipe da Contabilidade Novaes Pinto. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo aí, nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui, muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, beijo, te amo Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, Deus te abençoe. E lembre-se de comentar aí nos nossos vídeos, no nosso canal youtube.com.br Paracatu Rural, dizendo de qual cidade você é, para quem você quer que a gente mande aquele abraço, e a gente vai falar sempre aqui nesse momento, no final do nosso vídeo. Tchau, tchau, até o próximo. Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Amém